Alfred Adler, né? Nasseu em 1870 e morreu em 1937. Ele foi, criou a psicologia individual, né? A vida do indivíduo é determinada por duas forças opostas pra ele, né? O desejo de ser superior e o sentimento de inferioridade, né? É um desenvolvimento em busca do poder. Poder, ele tira a sexualidade de Freud, né? Ele é psicanalista também, começa com Freud, um dos alunos, e rompe com Freud e cria uma psicologia do desenvolvimento individual, que ele acha que é em busca do poder. Ele via a importância da pessoa, da criança, lidar com isso pra depois dar um ser humano melhor. Então, em 1930, né, ele se esforçava em divulgar a sua doutrina de interesse social. E ao meio do totalitarismo europeu, ele foi conhecido mais como pregador do que cientista. Mas é porque tinha uma preocupação nos primeiros anos da criança pro seu desenvolvimento, porque lá na frente, né, ia acontecer algumas coisas. Aí ele rompe com Freud e começa a psicologia voltada de uma maneira diferente, saindo da psicanálise. Outro cara que começa com Freud lá, que é psicanalista também, é Carl Gustav Jung, né? É o Jung, que nasceu em 1875 e morreu em 1961. Uma psicologia do complexo, né? Uma psicologia analítica de Jung. É a primeira vez que ele conhece Freud, ele fica falando por 13 horas seguidas. E depois, quando ele rompe com Freud, porque ele achava que nem tudo era só sexualidade, Freud até desmaia. Tem um caso também que, porque Jung é considerado, assim, muito místico, ele lê muita coisa de espiritualidade, de religião, ele vai em busca de tudo, de cultura. Ele é o cara mais voltado com a espiritualidade, eu acho, universal, da parte da psicologia. Daí ele encontra uma vez Freud lá e diz que vai cair tal coisa, porém a gente cai, tem umas situações assim. E daí, o que é importante de Jung? Que ele observa o inconsciente coletivo. Pelo seu estudo, ele viaja para tribos, para o mundo lá fora, e ele percebe que sonhos e percepções e expressões, às vezes, que tinha uma pessoa aqui, tinha lá uma pessoa de uma tribo afastada da humanidade, sem nada de contato com a humanidade, né? Ele vê que os símbolos eram os mesmos, então ele vê que o inconsciente coletivo, a estrutura é comum a toda a humanidade, que ele vê lá, vê aqui, e é composta de arquétipos, né? Esse inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo também sofre influências da humanidade, da cultura, da família, e esses arquétipos aí são predisposições inatas para experimentar e simbolizar situações humanas, universais, de diferentes maneiras, né? Então, o jeito da maneira ver alguma coisa é universal para ele. Está no consciente coletivo, no arquétipo. O arquétipo é, tipo assim, uma visão que eu tenho de pai. A mesma visão que eu tenho de pai, outra pessoa, claro, não sei onde vai ter uma visão de pai, é uma visão de pai, uma visão de super-herói, uma visão de ser um pouco complexo, né? De entender, na realidade. Ele fala da anima, que é o lado feminino que tem no homem, e animus, o lado masculino que tem na mulher. Ele fala que o homem tem um pouquinho, um modo de ver a mulher, na realidade, um pouquinho de mulher, e a mulher tem um pouquinho de homem, né? Sombra, que ele chama que a pessoa não quer para ela, a mente inconsciente, né? Algumas coisas que a pessoa não quer, que está no inconsciente, ele chama de sombra. O self, a psique como um todo, né? A personalidade total da pessoa, ele chama de self. Ele diz que chama a personalidade de persona, né? Nem os olhos gnósticos, diz que a personalidade é criada para uma forma de contexto humano. A sincronicidade, que ele chama também, que é o que a ciência não explica, né? Ele estudou os sistemas mitológicos, tem uma visão gnóstica, assim, né? Ele vê a importância dos símbolos para entender a natureza humana. Ele é um cara que entrou muito nos símbolos e pode até que ele tenha escolas que não dão nem Jung para estudo de psicologia. Mas eu acho que ele é muito importante porque ele volta um pouco, né? Para ele era uma evolução, porque de Freud para Adler ia dele complementar. Ele dizia que Freud era uma, Adler era outra e ele complementava todas. Aí tá, daí começa o Ben-Reveurismo, né? Com John B. Watson, que nasceu em 1888 e morreu em 1958. É um psicólogo americano, né? Ele é fundador dessa linhagem psicológica. Pode ser dito também como comportamentalista. Ele frequentou filosofia, mas desiludido, muda para psicologia, né? Ele trabalha no... Um limpezo dos gabinetes lá na universidade, né? E vigilância de ratos brancos nos laboratórios de neurologia. Depois ele doutorou-se em neurologia, né? E esse Ben-Reveurismo surgiu de protesto contra o funcionalismo e o estruturalismo da época, né? Ele fazia experiências com ratos, macacos. E ele dizia muito que, né? Do estilo resposta, de várias experiências, assim, com ratos, macacos, de aprendizagem, uma aprendizagem influenciada, digamos assim, que ele colocava os macacos numa gaiola lá, numa jaula, né? E cada vez que o macaco ia pegar aquilo, ele ganhava um banho d'água, né? Um não, digamos assim. E daí até o macaco pegava e ia trocando os macacos. Saía um, entrava o outro. Até que todos os macacos que estavam ali, nunca tinham, não sabiam nisso, mas foi passado os outros macacos, que já estavam ali, aprenderam aquilo, foi passado por outros e aqueles não tocavam mesmo, nunca ter tocando. Então ele tentava manipular o comportamento, mais ou menos isso. Achava que era possível, né? Acha que era possível, né? Aí tem Fritz Salomon Berwitz, Fritz Berwitz, né? Criador da gestaltoterapia. Ele nasceu em 1893 e morreu em 1970. Ele é psicoterapeuta, psiquiatra. Junto com sua esposa, Laura Berwitz, desenvolveu a gestaltoterapia. Ele salienta o conceito de que o desenvolvimento psicológico e biológico de que o organismo se processa de acordo com as lentes inatas desse organismo, que tentam adaptá-lo harmoniosamente ao meio ambiente, né? Ao ambiente. Ele acha que o organismo, ele se cria, se transforma, né? Se evolui de maneira psicológica e biológica, que é uma forma de adaptação ao meio, né? E as suas terapias estão em cima disso. E só para conhecimento, assim, né? A gestalt e a gestaltoterapia são diferentes. A gestalt lá é uma linhagem voltada para o todo lá, que nem eu falei. E a gestaltoterapia, ela é voltada... Que esse frio de espelvis aqui... Ele é psicanalista também, começou com Freud, rompe com Freud também. Só que ele acredita que o organismo tende a se adaptar com o meio. E com isso ele cria alguns transtornos. Então eles lidam com isso de maneira para criar harmonia de novo. E a gestalt e a gestaltoterapia são diferentes porque de acordo com a gestalt, a gestalt todo não é A mais B. Se A é A mais B, então já é C. Ela nunca vem coisa dividida. A gestaltoterapia, ela divide um pouco as coisas, né? Tudo é uma coisa só para a gestalt. Para a gestaltoterapia... Que é uma outra forma. Daí tem Jean Piaget, que nasceu em 1896 e morreu em 1980. Ele é a psicologia do desenvolvimento. O estudo dele é só do desenvolvimento infantil, desenvolvimento do homem nas fases iniciais ali. Que é mais famoso por isso, na verdade. Ele é cognitivista. Ele vê uma maneira de ver a aprendizagem cognitiva do ser humano. Pelas percepções, pelo meio, pela troca. Ele é criador da psicologia do desenvolvimento. Ele é suíço. E... Ele desenvolve em quatro estágios, se eu modo de pensar, né? Que é o sensório motor, que é do zero aos dois anos. Daí ele acha que olhar o mundo é apropriar-se dele, né? O segundo é o pré-operacional, dos dois aos sete. No início desse período, o mundo interior ainda prevalece sobre as relações cooperativas com os outros. Depois do terceiro é o pré-operatório concreto, dos sete aos doze, pronto para iniciar um processo de aprendizagem sistemática. E o operatório formal, dos doze anos em diante. Daí a rebeldia é a marca, né? A condição. A teoria dos estados que ele criou foi de 1940 a 1945, né? Foi empírico também ali, que ele analisava as filhas deles, fazia testes com crianças, assim. E queria saber... Né? Ele queria... O termo usado por ele é isso sobre... O que ele queria saber era... Como é que faz o processo de aprendizagem do ser humano aí, né? Fundou a epistemologia genética, que se pode falar, né? Que é a teoria ou o estudo do conhecimento. Ele queria saber como é que a pessoa aprendia as coisas. Ele começou o desenvolvimento das crianças. E ele influencia a educação de maneira profunda hoje, né? A nossa... Na verdade, nossos livros, nossas coisas, tem tudo a... Influenciado por ele, assim. Para ele, a criança só pode aprender brincando. Ele quer aquela troca de lúdico, assim, né? Ele vai... Que hoje, né? A escola volta um pouco pra isso. Tem uma escola que volta pra isso. Daí ele é francesco. Daí ele avalia também a inteligência, coisa lá. Daí eu falar aqui um pouquinho do... Do QI aqui, que é o QI, o consciente de inteligência, né? Testes de inteligência surgiram na China, na realidade. E começaram a ser usados na França, no século XX. Mais ou menos. Em 1905, Alfred Binet e Theodore Simon, né? Criaram a escala de Binet-Simon. A escala de Binet-Simon. Que em 1912, Williams Thurman propôs o termo de QI. Daí então Binet e Simon criaram o QI, né? Mudou de nome. E em 1916, Nevin-Simon Thurman propôs multiplicar por 100 para tirar a vírgula. O QI, tirar aquela vírgula, ele multiplica por 100. Daí ele faz a fórmula essa. QI é igual à idade mental dividido pela idade cronológica, vezes 100. A gente faz uma escala e vê o que é que dá ali, né? Então vamos pra outra parte depois. A gente faz uma escala e vê o que dá ali, né?